Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Então... No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma coisinha um pouco diferente, que é uma vez por ano, que é o meu primeiro dia de aula presencial, e assim, eu tô muito ansiosa. Na verdade, já aconteceu a minha aula, já é de tarde, porém, eu não fiz a introdução do vídeo porque eu tava com muito sono, então eu deixei pra fazer a introdução do vídeo no dia depois, e por isso que eu tô fazendo hoje a introdução, mas é isso, foi muito legal o meu primeiro dia de aula, eu tenho certeza que vocês vão adorar o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e é isso, vamos lá pro vídeo! Então vamos para o meu vídeo do primeiro dia de aula. E aí, logo que eu levantei, eu já fui, eu acordei 6h10, então eu logo depois já fui lá e coloquei meu uniforme. Então eu tava com a minha amiga, eu tava na casa da amiga, de uma amiga minha, ela já apareceu várias vezes no canal, a Isa, e aí a gente tava fazendo um pozão, eu, a Julinha e a Isa, lá na casa dela, foi bem legal, e aí logo depois a gente foi pro colégio junto, e enfim, depois eu coloquei, logo depois que eu troquei de roupa, eu coloquei o tênis, e eu fui pentear o meu cabelo. Um dia antes, a Isa, ela tinha feito em mim, cacho com babyliss, e daí eu dormi, depois ela fez de tarde, e aí passou o dia inteiro, fui dormir, e quando eu acordei ainda, o cacho tava bem bonitinho. E logo depois que eu pentei o cabelo, eu fui escovar os dentes, né, porque precisamos escovar os dentes, é uma coisa super importante, e eu também fui fazer a skincare da manhã que eu tenho que fazer, por causa que isso não cria muita espinha no meu rosto e acne, essas coisas, então, enfim, tive que fazer, sequei com toalha e tudo mais, e aí logo depois eu fui tomar café da manhã. Bom, pra café da manhã eu tomei um café batido, porque eu não tenho tanta fome de manhã, e como vocês podem ver, eu... é só o leite... opa, leite, café e açúcar, é isso. Aí eu coloco açúcar, café, um pouquinho de leite, bato bem, e aí logo depois eu coloco, preencho a caneca de leite e coloco gelo. Então é basicamente assim o meu café. E depois eu gravei pra vocês o modo rápido de eu tomando café da manhã. Então tá aí, eu... Gente, a gente conversou tanto no café da manhã, e a nossa aula começava às 7h30, então às 7h10 a gente já tava saindo de casa, às 7h10, às 7h15 a gente tava saindo, e a gente chegou às 7h30 e já subiu pras salas, porque não dá pra ficar muita gente nos corredores e tudo mais, né, por causa do Covid. E eu posso trazer algum vídeo pra vocês de rotina de estudante e tudo mais, porque esse dia, o primeiro dia de aula, foi um pouco atípico, porque eu tava na casa da minha amiga, então foi um pouco diferente. Porém, eu posso trazer um dia depois pra vocês um vídeo do meu... da minha rotina de volta às aulas e tudo mais, se vocês quiserem. E então comentem aí pra mim bastante, que daí eu trago pra vocês, tá bom? Bom, logo depois eu peguei lá na geladeira o todinho, e o lanche, enfim, que eu ia levar pro colégio, então o lanche que eu levei foi água, que cada um tem que levar a sua, porque não tá funcionando o bebedor, mas eu sempre levo minha garrafinha, de qualquer forma. Levei fichário, o planner, estojo, pasta, e aí um pouco de wash tape, e aí aquelas coisas básicas que pedem, que é as duas máscaras, essas coisas, aí eu levei água todinho e uma bolachinha. E aí eu levei duas máscaras, porque a gente usa duas, então uma é a que tu vai, e a outra tu deixa dentro de um saquinho, e também precisa levar álcool em gel, é todo um kitzinho que precisa levar, e lenço, lenço medecido não, lenço papéis descartáveis pra suar o nariz, porém eu não levei porque eu não ia suar, então eu tenho que levar da próxima vez. E aí eu também levei bombinha e manteiga de cacau, porque a minha boca tava ressecada, e porque é isso. Logo depois eu fui lá mostrar pra vocês as meninas, elas estavam demorando tanto pra se arrumar, eu me arrumei tão rapidinho, porque o meu cabelo já tava pronto, sabe? E eu... Enfim, meu cabelo já tava pronto, foi só pentear, e o delas ainda tinha que arrumar. Logo depois a gente já tava dentro do carro, a gente tirou fotos do primeiro dia de aula, então a gente tava saindo da casa da Isa, e dentro do carro tava a mãe da Isa, o irmão da Isa, que é o Chico, a Isa e a Julinha e eu, foi basicamente a gente. E aí eu mostrei aí pra vocês o sol, e aí a gente tava indo, foi muito legal o nosso primeiro dia de aula, pelo menos eu adorei. Foi atípico, né, por causa da máscara e tudo mais, porém, enfim, e do distanciamento por causa do Covid, de quarentena, né? E aí, logo depois, eu não consegui gravar quando eu cheguei, porque a gente subiu direto pra sala, não consegui gravar mesmo, desculpa. Então eu só gravei no recreio, e aí a gente tava descendo das escadas e tudo mais, e aí, enfim, uma hora eu parei de gravar quando a gente tava descendo, porque eu fui conversar com a professora, com uma professora, aí depois eu continuei a gravar, então pode ver aí uma parte que deu uma travadinha, quando eu tava descendo. Gente, essa parede, essa árvore aí, cheia de palavras, eu não mostrei direitinho pra vocês, mas mais ou menos eu mostrei, fui eu mesma que fiz, então assim, só pra vocês saberem mesmo, mas ficou muito lindo, eu amei muito, muito, muito ter feito, eu fiz lá no colégio, que eu estudo no Colégio Totem, e aí logo depois a gente vai pro recreio, e aí a gente foi direto pro banheiro, e, né, pra trocar a máscara, e essa toda essa de higiene e tudo mais, e aí logo depois a gente sentou lá numas mesinhas que tem na área coberta do meu colégio, e aí a gente ficou conversando, comendo, e tudo mais, demorou bastante, ficou nove minutos, só que ficou bem rapidinho pra vocês, e aí logo depois a gente saiu do colégio, e aí basicamente foi isso que aconteceu. Então, cheguei aqui em casa, já saí da aula, não consegui gravar tanto pra vocês, gravei um pouquinho do recreio, porém, foi muito divertida a aula, vai ser muito ruim, porque vai vir a bandeira preta pro estado inteiro, do Rio Grande do Sul, que é o estado que eu moro, então, a gente vai ficar uma semana com a aula EAD, então vou ficar sentada aqui no computador, porém, é a vida, a gente vai ter que fazer isso, depois a gente volta presencial, gente, eu tô muito ansiosa, ansiosa não, eu fiquei muito feliz, a aula foi muito legal, eu tive duas aulas de português, duas aulas, daí teve duas de português, uma de matemática, daí recreio, das 10h10 até 10h20, foi curto o recreio, porém, deu pra lanchar, vocês me viram até comendo, e aí depois, teve mais uma de matemática, depois o recreio, e aí uma de inglês, e aí acabou, aí a aula acabou meio-dia, e eu achei muito legal, a gente tá numa sala bem legal, alguns alunos optaram pelo Ensino EAD, porque eu tinha gente online, tinha gente presencial, eu vou almoçar, e depois eu vou mostrar pra vocês, as minhas anotações, e é isso. Bom, antes de eu ir pra aula, eu tinha mostrado direitinho pra vocês, todos os materiais que eu tava levando, todos não, mas a maioria, então, tem que levar, algum gel, a máscara reserva, porque a gente fica com uma máscara, lancha e troca a máscara, e, gente, eu comi pouco meu lanche, olha só, porque eu fiquei conversando, e aí perdi muito o tempo, e tudo mais, e aí eu quase nem comi, mas eu comi, gente, eu comi, e, gente, o que mais que tem aqui? Ah, eu coloquei o saquinho da máscara, dentro da mochila, tava, no bolso de fora, porém, foi pra dentro da mochila, vou mostrar pra vocês, tudo que eu anotei, eu tinha quase certeza que ia ter aula, porque me comentaram, que teve aula, no primeiro dia de aula, de outras pessoas, porque, no meu colégio, não foi hoje que começou as aulas, foi, algumas, foram três turmas que começaram hoje, a minha, o sexto, e o sétimo também, e eu sou do oitavo, não, nem parece que eu tô falando, que eu sou do oitavo, ano já, eu tomei água, eu levei água, eu tomei quase tudo, aí, aqui, a máscara no saquinho, que eu tenho que pôr pra lavar, e, enfim, o meu estojo, foi o que eu organizei com vocês, então, o vídeo tá no canal, então, é aquela organização, e aí, eu levei o fichário, porque, eu tenho, dois cadernos, o de inglês, e o de matemática, e o fichário, é o resto, todas as matérias, e aí, eu tive, aula a aula hoje, a gente teve revisões, né, revisões, e aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, o que que eu escrevi, eu abri o fichário, eu, como eu escrevo no fichário, eu tiro, as folhas de dentro, e, eu não escrevo no fichário, eu escrevo aqui na folha, e aí, depois, eu vou arrancar as folhas daqui, e vou colocar, como eu não, usei as folhas inteirinhas, então, ainda tem, pra que eu usar, enfim, já mostro pra vocês, agora, eu vou pegar aí o celular, e vou mostrar aqui pra vocês direitinho, o que que eu fiz de anotação, e tudo mais. Como eu falei, eu tive aula de matemática, português, e inglês, então, em inglês, eu não anotei nada, porque não tinha conteúdo, a gente tava mais conversando, mas português, a gente deu uma revisada, em variação linguística, transitividade verbal, então, era uma revisãozinha, olha só, e como eu não usei toda a folha, e ainda tem o outro lado, porque essa folha é 90 gramas, 80 gramas, 90, então, a gramatura é 90, então, ainda tem que usar esse outro lado, e aí, eu ainda não vou arrancar essa folha daqui, e, mais aqui pro meio, como eu vou arrancar, não importa onde eu escrevo, né, então, pra vocês não acharem eu meio louca, de escrever no meio do bloco, mas calma aí, deixa eu encontrar, aqui, português também, opa, matemática, o problema é que matemática, eu tenho caderno específico, matemática não é no fichário, então, eu vou ter que passar tudo isso pro fichário, ou, eu colo essa folha no fichário, porém, eu acho que eu vou escrever, porque eu não quero ficar colando coisas, no fichário, aí, aqui a anotação, que tipo, o diretor passou na sala, e aí, pediu pra gente fazer essa anotação, aí, aqui, a gente deu uma leve revisão, só que, olha só, gente, ignorem isso, em português, a gente fez até, tipo, uma prova, acreditem, depois que a professora revisou esses dois conteúdos, que eram uns conteúdos, os conteúdos que a gente, mais ou menos, lembrava, então, ela revisou isso, e aí, depois a gente fez como se fosse uma prova, que se chama avaliação, agora não me lembro, mas é tipo, um teste de habilidades, pra ver como a gente tá, quanto a gente aprendeu durante a quarentena, mas não vai ver a nota, então, isso vai ser ótimo, mas, basicamente, é isso que eu escrevi, e que eu fiz, tudo mais, vocês viram como foi o recreio, e tudo mais, aqui tá o caderno de matemática, que é esse aqui, e aí, eu vou pegar, e vou repassar todas as anotações de matemática, pro caderno, e como o vídeo, eu acho que ia ficar muito curto, se eu não fazer isso, então, eu vou gravar pra vocês, e vou botar em modo rápido, deu passando a limpo, a matéria, a matemática, pro caderno, e é isso, acompanhem agora. foi basicamente esse, o meu dia de aula, o meu primeiro dia de aula, presencial em 2021, fiquei muito ansiosa, e feliz, por encontrar muita gente, que eu não tinha visto, durante essa quarentena, algumas pessoas, eu vi durante a quarentena, porque teve eventos no colégio, porém, não todo mundo, então, eu consegui rever todo mundo, isso foi bem legal, e é isso, gente, basicamente, e um beijão, até os próximos vídeos, tchau!